Você não pode perder o primeiro Fórum Conservador Potiguar, edição Mossoró, com a presença confirmada de sua Alteza Real, o Príncipe Luiz Felipe de Orleans e Bragança, deputado federal por São Paulo, dia 30 de outubro de 2021, às 14h, no Hotel Termas. Confirme a sua presença no link que vamos deixar na descrição desse vídeo. Participe! 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 Participe!